Obrigado, Patrícia. Viu a tranquilidade do vagabundo? Ele entra na loja, os comparsas já estão lá dentro. Aí ele entra, ele é o gerenciador de crise, é o que acalma, né? Volta um pouquinho a cena que você vai ver melhor. Aí ele entra, o de camisa roxa. Ele faz, olha, calma, tá? Tranquilo. A gente tá aqui só pra roubar. Fica tranquilo, tá? Eu podia estar trabalhando, podia estar estudando, mas eu estou aqui pra roubar vocês. Então, tenham paciência, tenham calma. Olha o momento que ele chega. Até nós chegar. Olha, calma. Tá, cheguei, tranquilo, paz. É, paz, não é? Olha, vem, a moça, você tá nervosa? Vem cá, calma, vem cá. Deixa eu dar uma força aqui. Vem cá, senta, toma uma aguinha pra minha conta. Isso. Já resolveu o problema do chip? Não? Fica aqui. Agora é 5G. E eu vou continuar aqui trabalhando. Aí, eles entram lá no estoque, ameaça todo mundo, leva tudo que vem pela frente. O prejuízo pra essa loja que é desse tamanhinha ia ser gigante. Gigante só sabe quem trabalha. Quem não trabalha, o vagabundo, ele não sabe quanto custa nada, não. Ele troca isso tudo por maconha. Sabe? Olha lá. Agora, mostra lá a hora de já preso. O lindo foi quando eles foram presos. Aí foi bonito. Eu vendo eles na cadeia. Olha. Pelos cortes de cabelo. Vamos lá. Vamos ver. Cadê? Cadê? Olha. Olha. Queima ou não? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Esse é um lambiceda. Lambiceda. Ô, Michel, vem cá. Eu tô achando alguma coisa parecida, né? Vai, vai. De costas ali, levando o baculejo. Ali. Tira o fone. Rapaz. Vem pro telão. Vem pro telão aqui. Aqui no telão. Vem pra cá. Vem pra cá. Você é uma bandida. Olha aí. A colega entregando. Continue. Continue lá. Ei. Queima ou não queima? Esse queima. Eu já mandei tirar esse agasalho com meu nome. Eu já mandei tirar. Elenco. Elenco. Eu não quero meu nome em toa. Não, 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 não. Juninho, cacete. Só na tua cara. Juninho, meu amor. Na tua cara. Eu dou-lhe um murro aqui. Tá? Eu vou preso nesse dia? Tchum, tchum. Epa. Vamos à Fortaleza.